A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Marcado, hoje é o placar Marcado, hoje é uma espécie de refinada Vamos lá, vamos lá. Obrigado. . 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 A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí seu peito. A dança não merece ser o seu batom, deixa comigo que traí sua peito. Ae! Ae! Ae!